A polícia militar foi informada via Copom sobre a localização do corpo Agentes da polícia militar e civil entraram de mata dentro em busca do corpo O corpo foi localizado nas terras da antiga fazenda Paraíso distante 600 metros das margens da BR-316 A trilha foi sinalizada com pedaços de tecidos de cor vermelha Uma coisa muito estranha, né? A pessoa que entrou em contato via 190 nos informou a situação dessa trilha Tem uma trilha, a cada 100 metros tem um pedaço de pano vermelho E daí então num certo ponto, uns 700 metros Nós saímos da trilha e pegamos a esquerda A uns 10 metros é o local onde o corpo se encontra É um fato que nós vamos verificar com mais detalhes Inclusive já cabe a polícia civil que vai dar início às investigações A polícia acredita que o corpo estava no local há pelo menos 10 dias devido ao avançado estado de decomposição Isso, a princípio do que eu vi lá é do sexo masculino E eu acho que está aproximadamente já com uns 10 dias Já no local, o decuijo De acordo com o investigador da polícia civil Aparentemente não há marcas de violência Que pode se tratar de um idoso desaparecido desde a semana passada Aparentemente não tem nenhum sinal de violência, entendeu? Essa semana duas senhoras me procuraram Um senhor que tem problemas mentais saiu de casa Vou tentar localizá-lo, entendeu? Inclusive peço que se elas estiverem assistindo a reportagem Me procuram na delegacia Devido ao estado de protefação do corpo Ele vai se levar direto lá para o cemitério da Baixinha E elas podem me procurar na delegacia As duas senhoras que me procuraram essa semana passada Para que façam reconhecimento através dos vestimentos É uma pessoa idosa, certo? E pela cara é dentária É uma pessoa idosa, não é jovem E tudo leva a crer que seja esse senhor Que essa senhora está procurando Que sumiu de casa Que sumiu de casa?